Olha o cachorrinho fio da puta Ele é bonitinho Ele faz o tababouço Ele tem um gostoso Ele gosta de parar Ele vem fazendo tababouço O nome dele é cachorrinho Fio da puta 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 E você pequenininho Quando eu vi a te dançaram tão grande Que cachorro? Que cachorro é? Eu não sou cachorro não Não sou cachorro não Eu não sou cachorro não Que cachorro é? Eu não sou cachorro não Eu sou morrinho Cachorinho Júnior Santo